Eu sou a Flávia Guiar, diretora de recrutamento do Fleming College Toronto para o Mercado Brasileiro. O Fleming College Toronto, ele fica localizado bem downtown Toronto, ali na região da Englinton, Conwayang. Super bem localizado, tem uma estação de metrô bem na frente do prédio, tem parques, toda a parte turística, toda a parte de lazer, toda a parte de passeios, os jobs estão ali próximos também, tudo para que o aluno esteja muito bem localizado e tenha acesso a todos os tipos de serviços que ele precisa. A cidade de Toronto, embora ela não seja a capital, ela é a maior cidade do Canadá, é o grande distrito financeiro do país, é uma grande metrópole, é uma cidade extremamente multicultural, onde você tem tudo o que você precisa numa grande cidade, mas também sem perder o charme de ter muitas áreas verdes, muitas opções de esportes, de lazer, cidadezinhas ao redor, muita coisa de turismo ali também. Em relação à atividade econômica, a cidade de Toronto, na verdade, ela concentra todas as áreas de grande demanda do país, são áreas diversas. A cada ano, o governo faz um mapeamento junto às empresas canadenses para entender qual foi a maior dificuldade em se encontrar mão de obra qualificada por região e divulga por província para que as instituições de ensino estejam sempre alinhadas e ofertando novos cursos cuja demanda existe para se formar novos profissionais. Então, as áreas muito em demanda ali na cidade de Toronto, por exemplo, todas as áreas que giram ao redor da área de negócios, todas as áreas na área de contabilidade, tecnologia, marketing, supply chain, logística, gerenciamento de projetos, arquitetura, construção, engenharia, entre muitas outras. A cidade de Toronto, por estar localizada na costa leste canadense, é a região que tem um inverno um pouco mais rigoroso do que a costa oeste. Entretanto, tanto a cidade e a infraestrutura são muito bem preparados. Então, nós temos em Toronto toda a infraestrutura subterrânea, né, que a gente chama de tube. Então, ali você tem diversos acessos a lojas, shoppings, os prédios comerciais são integrados pelo subterrâneo com as estações de metrô também. Então, no inverno rigoroso, pouco precisa, na verdade, ir até a superfície. Se você é um aluno brasileiro interessado em estudar conosco no Fleming College Toronto, peço que entre em contato com o time de consultores da On Education, nosso representante oficial no Brasil, para que eles possam dar sequência no seu atendimento e proporcionar seu planejamento para o Canadá.